Agora, mais uma vez, convidamos as senhoras e senhores que participem das nossas reuniões do Conselho de Segurança, dos nossos cafés comunitários. Trouxemos o café comunitário para o batalhão no mês de junho e a gente realmente ouviu que a sociedade está querendo saber da polícia, opinar, porque não se faz polícia, não se constrói segurança pública sem ouvir a sociedade. Quem pensa diferente, isso aí tem que quebrar esse modelo, esse paradigma. Queríamos agradecer a oportunidade, tá Patrícia? Eu queria registrar também que o nosso comandante, Tenente Coronel Dantas, ele não pôde comparecer porque hoje está tendo uma reunião de manhã com todos os comandantes de batalhões, com o nosso secretário de Estado, Coronel Figueiredo, isso no quartel-general. E na parte da tarde, no Palácio Guanabara, o governador Wilson Witzel fará também uma outra reunião com todos os comandantes, chefes e diretores no Palácio Guanabara. Então, é uma honra para mim estar representando o comandante do batalhão e transfiro essa honra que eu estou recebendo a Deus que me permitiu de estar aqui passando para os senhores essa prestação de contas do 25º batalhão. Agradecer também aos policiais militares do 25º batalhão que estão nas ruas o tempo todo, o tempo todo, abortando, revistando, atendendo o cidadão para que a gente tenha a nossa sociedade mais segura. Esses são nossos contatos, o Emergência 190. Eu vou deixar aí no slide quem quiser anotar a sala de operações de Cabo Frio. A gente tem também alguns telefones fixos. Muitas vezes vocês podem estar fora do município de Cabo Frio, mas precisa falar com a polícia de Cabo Frio. Então, nós temos esses telefones aqui da nossa sala de operações, a companhia do Jardim Esperança, a companhia de Tamoios e o Disque Denúncia, que é o 2253 1177 e o daqui da região 26430190. Muito obrigado pela oportunidade e a gente também está aberto aqui a perguntas.